Olá pessoal, aqui mais um vídeo falando para vocês, estou aqui alimentando as criações, vou virar aqui a câmera, olha Pessoal, vocês lembram daquelas pintinhas pequenas, olha o tamanho que eles estão, dois cheios, um sumiu e ficou só cinco, aí olha o tamanho deles, estão lindos Sempre quero mostrar também, olha, um novo, é uma franga que eu comprei de raça, eu coloquei o galo para fora, ele estava preso, só para ficar com ela Essa tem quatro, aquela tem quatro, essa também tem cinco e aqui tem quatorze e está ali Também quero mostrar aqui para vocês, olha, tem uma parte aqui presa e a outra criação nesse lugar aqui Eu vou até entrar aqui, teve um aqui, passou, olha, sempre essa está entrando para tomar alimentação Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, depois eu volto Pessoal, eu quero mostrar aqui também para vocês, vou virar aqui a câmera para vocês verem aqui Olha a coisa linda que eles estão Olha a coisa linda que eles estão Olha a coisa linda que eles estão Olha... E não se esqueça de dar um like aí para ajudar no crescimento do canal.